Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser baseadas naquilo que vimos nas nossas videoaulas, tudo bem? Então hoje daremos continuidade à nossa disciplina de espanhol. Por favor, peguem o caderno, já que já terminamos o nosso livro didático. Todas as atividades estão sendo feitas no caderno. Vamos lá? Já aprendemos sobre as fábulas, cujos personagens principais são os animais. Então, hoje vamos ver os nomes destes seres incríveis. Então, como já vimos sobre as fábulas esta semana, eu trouxe para vocês um vocabulário de animais. Eu sei que vocês já estudaram os animais, então hoje nós vamos rever alguns animais que já tínhamos visto e vamos adicionar alguns outros animais também. Bem, esse tipo de atividade serve para muitas coisas. O primeiro, além de descobrirmos novas palavras, novos vocabulários, é treinar a língua. Tanto treinar o ouvido, treinar aquilo que estamos escutando, como também treinar a fala. Por isso, essa vai ser uma daquelas aulas práticas em que eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Já percebemos e comentamos algumas vezes que a língua espanhola e a língua portuguesa são muito parecidas. Sendo assim, os nomes dos animais em espanhol muitas vezes se parecem com a maneira falada do Brasil. Vamos hoje aprender o vocabulário los animales. Bom, a gente sempre comenta que a língua espanhola e a língua portuguesa vieram do mesmo lugar. As duas línguas variaram de uma língua que existiu há muito tempo que chamava latim. Então, há muita coisa que é semelhante, mas na verdade não é igual. Alguns animais têm um nome muito parecido nas duas línguas, outros nem tanto. Hoje vamos aprender vários animais. Vamos lá? Le gustan los animales? Usted tiene alguna mascota? Sabe lo que significa la palabra mascota? No? En la lengua espanhola, los animales que viven con nosotros en nuestra casa o piso se llaman mascotas. Pero también se dice animal doméstico. Solo que ni todos los domésticos son mascotas y viceversa. Esse texto da professora Nadia Rocha. Vamos ver, traduzir. Você gosta de animais? Você tem algum bicho de estimação? Sabe o que significa a palavra mascota? Não? Na língua espanhola, os animais que vivem conosco em nossa casa ou apartamentos chamam-se mascotas. Mas também é comum dizer animal doméstico. Só que nem todos os animais domésticos são bichos de estimação e vice-versa. O bicho de estimação, né? Hoje as pessoas têm chamado muito de pet. São animais que normalmente a gente cria dentro de casa, né? A gente tem ali um sentimento quase de família por esses animais. Os animais domésticos são aqueles animais que podem sim ser domesticados, mas que normalmente não vivem dentro de casa, né? Vocês vão perceber mais pra frente a diferença mais detidamente. Veamos quais animales são considerados mascotas. Então os animais que vamos ver agora são considerados bichos de estimação. Cachorro e peixe são dois deles. Vamos aprender como se fala em espanhol? Eu vou falar e vocês vão repetir. Como normalmente nós fazemos, né? É a primeira vez que vocês veem esse vocabulário. Então eu vou repetir cada palavra três vezes. Vamos lá? Muito bem. É importante lembrar pra vocês que uma palavra em espanhol que tem dois R's, ela vai ter a língua vibrando por mais tempo do que quando tem um R só. Por exemplo, a palavra perro significa cachorro. E a palavra perro significa mas. Eu fui à casa, mas você não estava. E eu fui à la casa, pero tu não estabas. Então perro é com um R só e significa mas. E perro é com dois R's e significa cachorro. Observem a diferença do R. Perro, perro. Perceberam? O som dos dois R's vibra muito mais forte e por um pouquinho mais de tempo. Agora vamos ver gato e tartaruga. Vamos lá? Gato. 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 Tortuga. 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 Muito bem. Agora coelho. É um animal um pouquinho mais difícil, né? Da gente encontrar como animal de estimação, mas existe. Vamos lá? Conejo. 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 Muito bem. E os animais domésticos? Então percebam, os animais de estimação listados aqui são o cachorro, o peixe, o gato, a tartaruga e o coelho. Vocês vão perceber que na verdade os animais domésticos também poderiam ser criados dentro de casa. Mas normalmente quando a gente fala sobre esses animais e você trata esses animais como um bichinho de estimação, as pessoas costumam achar um pouco estranho, porque não é muito comum. Mas eu já vi pessoas que tem esses animais como bichinhos de estimação. Primeiro vamos falar da galinha e do peru. Vamos lá? Galina. 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 Pavo. 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 Muito bem. E agora aproveitando essas duas palavrinhas para ressaltar para vocês que o LL em espanhol pode ter três tipos de sons, dependendo de onde essa pessoa que fala espanhol veio, de onde ela nasceu. Vocês podem falar galina, como se fosse um LH. Vocês podem falar gadina, como se fosse DJ. E vocês podem falar gachina, como se fosse um X. E Pavo. O V é chamado também de B corta, porque o B e o V em espanhol tem um som muito similar. Enquanto vocês ainda não conseguem assimilar o som, que é um pouquinho diferente, vocês podem ler o V como se fosse B mesmo. Como Pavo. Pavo. Tudo bem? Combinado? Então tá bom. Agora vamos falar do galo e do bode. Galho. Galho. Tivo. 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 Muito bem. Novamente o LL, tá? E o CH tem o som de T. Como se fosse um espirro. Tch. Tio. Tio. Agora vamos para o pato e o burro. Pato. 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 Burro. 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 Lembrando que o RR vai vibrar por mais tempo, não é apenas burro. É burro. Burro. E agora o porco e o cavalo. Cerdo. 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 Cabalho. 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 Vaca. Muito bem. E agora a vaca e o touro. Vamos lá? Vaca. 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 Torro. 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 Lembrando que um R só, então não é torro. É torro. Um R só vibra rapidamente na língua. Na língua vibralâmica ou da boca, torro. Ademais de las mascotas e de los animales domésticos, tenemos los animales salvajes. Estos reciben ese nombre porque no han sido domesticados por el hombre y viven en la selva, el bosque, las sabanas y desiertos, etc. Le gustaría saber como se llaman estos animales en español? Então agora a tradução. Além dos bichos de estimação e dos animais domésticos, temos os animais selvagens. Estes recebem esse nome porque não foram domesticados pelo homem e vivem na selva, no bosque, nas savanas, nos desertos, entre outros. Você gostaria de saber como se chamam esses animais em espanhol? Novamente esse texto é da professora Nádia Rocha. Então, já vimos sobre os animais domésticos e as mascotas, né? Estes são animais selvagens, que não são animais domesticáveis. Alguns desses animais, eu vou comentando com vocês, algumas pessoas têm como animais de estimação. Mas na verdade é bem raro e precisa realmente ser uma pessoa que saiba lidar. Vamos lá. O primeiro é o tubarão e a cobra. Olhem só. Primeiro, no tubarão. Vamos lá. Tiburron. 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 Culebra. 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 A cobra é um desses animais que eu falei. Cada vez mais as pessoas têm criado cobras, culebras em suas casas. Mas normalmente essas pessoas são biólogos ou veterinários, pessoas que têm condições de cuidar de um animal selvagem. Tá bom? Urso e raposa. Urso e raposa. Raposa vocês já sabem como é. Vamos ver? Primeiro, o urso. Osso. 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 Urso em espanhol é osso. Professora, mas e o osso que fica dentro do corpo do ser humano e também dos animais? Osso em espanhol é hueso. 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 E raposa, como vocês sabem, sorro. Percebam que como tem dois R's, o som vibra por mais tempo e mais forte. Sorro. Sorro. Agora o elefante e o jacaré. Elefante. Elefante. O jacaré tem duas maneiras de ser chamado. Vamos no primeiro. Caimã. 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 E agora a segunda maneira de falar jacaré. 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 Muito bem. Como tem somente um R, o R vibra menos e por menos tempo. Jacaré. Agora vamos para zebra e para o leão. Cebra. 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 E agora, aproveitando este nome, vamos para uma curiosidade. Professora, zebra em espanhol se escreve com Z, em português. E em espanhol, o Z tem esse som parecido, né? De sa, so, su. Como em sorro. Como em sapato. Então, por que zebra não se escreve com Z? Porque a letra Z em espanhol não se une em nenhuma hipótese com a letra E e com a letra I. Ela só pode ser unida com o A, o O e o U. Com a letra E e letra I, vai ser sempre o C, ok? Depois eu trago para vocês essa regra em escrita para vocês colocarem no caderno. Agora vamos para leão. 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 Muito bem. Leão, inclusive, é um nome muito comum como nome próprio, como nome de pessoas. E agora vamos fazer juntos essa atividade. Vamos lá. Uno. Tienes alguna mascota? Qual? Como es su nombre? Tem algum animal de estimação? Qual? E como é o seu nome? A resposta é pessoal, né? Vocês vão colocar aí para a gente. Lembrando de fazer uma resposta bem bonitinha, tá? Tengo. Pode colocar diretamente. Se, S-I, ou então, no, N-O. Se você não tem, coloque apenas no. Ou então, no tengo. T-E-N-G-O. Se você tem, coloque se, vírgula. Su nombre, como está escrito ali. Es, e coloque o nome do seu animalzinho. E claro, o que ele é. Se é um perro, um gato, um pavo. Vai saber se você tem um piro de estimação. Eu acharia muito divertido. E vocês? Eu tenho uma mascota. Então, vou responder aqui para vocês verem como é. Se, tengo um perro, que se chama Lupe. Ok? Dos. Te gostaria tener qual mascota? Você gostaria de ter qual bicho de estimação? Vocês podem colocar, no me gustaría. Se vocês não querem ter um animal de estimação. Ou então, vocês podem colocar, me gustaría um perro. Me gustaría um gato. E aí, o animal que vocês gostariam de ter. A mim me gustaría tener um cabalho. E vocês? Que vocês gostariam de ter? Três. Quales de los animales no te gustaría tener? Então, qual dos animais você não gostaria de ter? Essa é também uma resposta pessoal. Vocês podem colocar diretamente o nome do animal. A mim no me gustaría tener um leone. Imaginem ter um leão de estimação. Deve ser bem perigoso. Bom, respondam essas perguntas no caderno, como combinado. Coloquem colégio e maus. A data, o número do vídeo, as perguntas e as respostas. Tá bom? Nos vemos no próximo encontro. Hasta luego. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto